O fado nasceu um dia Ô Francisco, desde que você andou com o Beto Belchior aqui pelo Brasil Mandou ele pela Bolívia, Guiné-Bissau e tal Ele nunca mais apareceu, hein? Bom, eu não devia falar certas coisas Porque é a particularidade de cada um Mas o Beto tá envolvido com uma boliviana É mesmo? Tá, tá com ela, né? Tá em Cotia Bamba agora Ah, entendi Ah, bom, por isso que ele tinha pegado a doença venérea Porque ele anda com você, né? Não, não, mas isso não é descartado, né? Pode ser que tenha mesmo Eu mesmo, tô com uma gonorreia Que é isso? Francisco, por favor, né? Por favor Ah, bom, tô com uma gonorreia